Já de volta do nosso comercial e vamos conversar com o doutor Sandro, porque ele é um ótimo, excelente profissional, um advogado e tanto. Mas também, é claro, podemos falar de outros assuntos. E política é um que a gente gosta muito, né, doutor Sandro? Boa noite. Boa noite, Tamiris. Boa noite, seus telespectadores. Uma grande honra para mim, um grande prazer participar do fechamento anual do programa da Tamiris. Já virou uma tradição em Morama, e Morama tem que se orgulhar muito disso. E parabenizar você por fazer um programa diário, né, numa cidade no interior do estado. E realmente é algo difícil, né, de completar praticamente 16 anos. E um dia vai atingir a maioridade de 18 anos, vai ter que ter uma grande festa. E nessa televisão também, capitaneada pelo nosso Tatu, que só cresce, né? Que agora é a Rede TV+, né? Isso. Que vai para o estado do Paraná, vai além das fronteiras do estado do Paraná. Lato Grosso. Realmente o empreendedorismo, a sua parceria com o Tatu, que já dura tanto tempo, ao lado de patrocinadores também, que estão juntos, pelo mesmo período, né? Mesmo período. Então você tem que muito se orgulhar. E eu mais ainda orgulhoso de poder participar do último programa do ano, de 2021, né? Um ano melhor que 20, né? Porque realmente nós avançamos na questão do tratamento dessa pandemia, que assustava todos nós. E a política, Tamiris, é uma necessidade, né? O debate da política. A política é fundamental para a nossa vida, né? É o nosso dia a dia a política que está presente. Muita gente fala assim, eu não gosto de política, mas todos nós acabamos falando de política todos os dias. Na verdade, você faz política o dia todo, né? Quando você acende uma energia, você depende da política. Energia elétrica, forçamento de água, tratamento de água e esgoto, exposto de saúde, asfalto. E você está pagando imposto o dia todo. Você acorda, dorme, num colchão com 20 anos de garantia, que também teve um imposto, né? Enfim, o ar-condicionado ligado, gerando ICMS para o Estado, energia elétrica, IPI para a indústria. Aí você toma o cafezinho, imposto, entra no carro, combustível, o próprio carro, vai para o escritório, continua pagando imposto ou para o seu local de trabalho. Enfim, eu acho que a gente tem que ficar mais atento com relação a isso. Prestar atenção mais em quem vota, porque você está elegendo um gerente para cuidar de três empresas fundamentais. O município de Moarama, no nosso caso específico, o estado do Paraná, no nosso estado, e a República Federativa do Brasil. São pessoas que administram o recurso. Mas nesse recurso também está os sonhos, o futuro das nossas crianças, né? A medicação e aposentadoria dos nossos idosos, as oportunidades de trabalho para o pai de família, a segurança pública. Então, uma gama de coisas importantes e fundamentais que as pessoas devem colocar na discussão familiar, no almoço de domingo, no dia a dia, porque talvez isso tenha sido sonegado há muito tempo, essa discussão, e tem nos causado tanto prejuízo ao longo de anos. Gerações passadas do meu pai, por exemplo, que eu falo assim, de forma extrema, que ele foi roubado, né? Roubaram o futuro dele, prejudicaram também o meu futuro, e se eu não cuidar dos meus filhos, dos meus netos também vão embora. Então, acho que a gente tem que se preocupar muito, participar mais, né? Não é porque é política que eu devo ficar de fora, não. É política que você deve entrar. Eu sempre brinco o seguinte, se você tem uma lojinha de cachorro quente, você sabe quantas salsichas e quantos pães você comprou. E quanto você vendeu e por quanto você vai vender. Mas aquelas outras empresas que nós mencionamos, município de Morama, estado do Paraná e o Brasil, você não quer nem saber, não quer nem discutir. Eu acho que é importante as pessoas virem para a discussão, para a gente aprimorar, porque o nosso futuro, a qualidade de vida nossa e dos nossos descendentes depende disso. E é verdade, doutor Sandro. Já que você está falando e tudo isso aí, de que forma que o senhor está vendo o nosso cenário político? Ano que vem nós temos eleições para presidente, governadores, senadores, federal, estadual e assim por diante. E de que forma que você está vendo o cenário político hoje? Você que é tão ligado a isso. Então, na verdade é o seguinte, a política, o ano eleitoral de 2022, o próximo ano, é muito importante. Que é uma eleição gigante. Ela forma o deputado estadual, elege o deputado estadual, que é aquele representante das pessoas na Assembleia Legislativa. O deputado federal, que é o representante na Câmara Federal. E o senador da República, uma vaga. O governador do Estado e o presidente da República. Então, realmente, já está um quadro um pouco definido. A gente já percebe isso. Por exemplo, o governo de Estado, você deve ter uma tentativa de reeleição do governador Ratinho. E um adversário que surgiu, muito antigo, já foi três vezes governador de Estado, que é o Requião. Então, parece que o embate vai ser uma polarização. O Requião vai... Exatamente. Desencalhou. Sentiu que o espaço... Tem um espaço que ninguém ocupou. Infelizmente, porque eu acho que é uma pessoa que já merecia estar descansando, né? Deixou uma brecha, ele entra. Já está aposentado, devia estar descansando. Não, ele vem disputar mais uma eleição para governador de Estado. Seria, na verdade, a quinta disputa dele, né? Ele chegou três vezes, perdeu uma eleição, salvo engano. E no cenário nacional surgiu aquilo que se esperava de que se configurasse com uma terceira via, que é o juiz Sérgio Moro. O presidente da República vai disputar a reeleição, Jair Bolsonaro. E existe uma incógnita em relação ao presidente Lula. Se disputa a eleição ou não, o ex-presidente Lula, né? A questão dele de ficha limpa foi tudo superado. Hoje ele está apto a disputar a eleição. Está limpo. Exatamente. E não vai ter votação ou qualquer mudança nesse período que possa impedir. Pode ter outras situações que possam impedir colocar outro nome, né? Para representar a esquerda. Então, hoje você tem um candidato mais à direita, que é o Bolsonaro. Um candidato mais de centro, que é o Moro. E um candidato de esquerda, que é o PT. Está configurado dessa forma. Terão outros candidatos, como o Ciro Gomes, provavelmente. A Marina Silva, que só aparecia em época de eleição. Por enquanto, não apontou ainda, né? O da Tena, parece que está saindo também. Muito difícil também de ser candidato. De viabilizar essas candidaturas, né? Acho que está bem configurado essas três. Do Sérgio Moro, do Bolsonaro e do PT, que pode inicialmente ser o Lula. E de que forma que você vê esse cenário? O cenário nosso sempre vai ser um cenário de... Nós temos uma crise absoluta de lideranças, né? Nós tínhamos aí sempre grandes nomes, né? Que se formavam no interior do Paraná, por exemplo, para disputar o governo do Estado. Por exemplo, nos anos 80, o Londrina apresentou José Richa, que foi um grande político do Paraná. O descendente ainda já não se deu bem. Até numa eleição para a Senada, ele ficou preso. Foi preso na semana de campanha. Agora disse que é candidato a deputado federal. Então, nós temos esse apagão de lideranças no Estado, né? Então, eu acho que tem um político promissor, que é o prefeito atual de Londrina, o Marcelo Belinati. É uma pessoa que vem de um clã de políticos, né? No tio, no caso, Antônio Belinati, que foi prefeito de Londrina. Sim, família Belinati. Deputado, enfim. Mas é uma pessoa de muito sucesso, numa cidade que é a segunda cidade do Estado do Paraná, que já se elegeu duas vezes vereador mais votado do município. Foi prefeito eleito no primeiro turno duas vezes. E o deputado federal mais votado. Nós tivemos aqui o prazer de conhecê-lo. Ele veio em Moarama, no encontro do nosso partido Progressistas, né? E é uma pessoa de uma simplicidade, de uma capacidade, é um médico de SAMU, intensivista, é uma advogada, enfim, eu acho que é um político para um futuro próximo, hein? Se colocar para Palácio Iguaçu, para o próximo Senado. Mas o quadro hoje é esse daí que nós estamos vendo. Não surgiram grandes lideranças nem no Oeste, na região Oeste. Foz, Cascavel, Maringá, também que trouxe os Dias, a família Dias, né? Álvaro, Osmar Dias. Mas também tem o Ricardo Barros, também que é uma liderança estadual, né? Mas que não tem ainda uma aspiração para disputar o governo, pelo menos, para essas próximas eleições. E no país ficou concentrado nisso, né? Nós poderíamos ter outros candidatos, além dos que nós já temos. Por exemplo, o governador de São Paulo se complicou completamente. Governa um estado que é uma Argentina dentro do Brasil. O PIB segundo do país, né? Um grande estado. Mas que fatalmente se apegou muito ao poder. E desapegou o governo, né? Então fez medidas muito populares com o fim de galgar votos. E hoje existe uma dúvida, inclusive, se ele ganharia uma reeleição para governador de São Paulo. Acredito que não. Eu também acho que não. Por isso, vai disputar uma eleição, talvez, para presidente, pelo PSDB, com praticamente chance alguma, né? De alcançar alguma coisa. Você tem o governador do Rio de Janeiro, que também foi uma frustração completa, né? Um fuzileiro naval, um juiz federal, que também se apegou ao poder, querendo ser presidente da república e cesseu de governar o estado do Rio de Janeiro. E fatalmente também se destruiu politicamente, né? Que é o Wilson Witzel, né? E o de São Paulo que eu estava falando é o João Dória. Minas Gerais tem um político novo, um governador de estado, lá o Romeu Zema, que é um empresário do setor de varejo, de lojas, de eletro, eletrônicos, móveis, né? Que está fazendo, parece um governo bom, mas parece que vai disputar mais uma vez a eleição. Então o quadro ficou nisso mesmo. O presidente da república, o velho passado, de um presidente que já foi oito anos presidente, todos os problemas que ele teve, elegeu também uma sucessora, fez a sucessora, acabaram ficando por 16 anos no poder, mas que não tem um grande legado, né, para trazer. Também o outro que se apegou pelo poder e fez de tudo para se manter no poder e deixou o governo. E nos municípios nós temos uma situação, também, Moarama, tradicionalmente, tem seus representantes na Assembleia, na Câmara. Nós tivemos aqui deputados federais no tempo do Enio Romagnoli, muitos anos atrás. Depois o próprio Seranto foi, doutor Osmar Serraglio, Romero, foram deputados federais. Atualmente nós temos o deputado Osmar, em razão do falecimento do deputado Schiavinato, que ele assumiu, né, por ser suplente. E nós temos que lançar um deputado federal em Moarama. É uma necessidade, uma obrigação da região de Moarama, né, colocar ou pelo menos dar para a população a oportunidade de votar em alguém da cidade. E deputados estaduais também, o Moarama tem o delegado Fernando, deve disputar a reeleição, e terão outros candidatos. Eu acho que é salutar ter o candidato, né, apresentar o candidato para a população, para que a população no dia da eleição tenha uma opção de voto. Bom, nós estamos falando de política no dia de hoje, no programa da Tamires. É uma raridade a gente falar de política, mas é muito gostoso, eu gosto de falar de política, porque nós vivemos política todos os dias, né, a todo momento. E hoje aqui com o doutor Sandro Gregório da Silva, ele que é advogado, e com certeza eu acho que ele será o candidato a deputado. Ele já saiu, né, na vez passada, e fez bons votos, eu gostei. Então foi uma experiência para ele pela primeira vez. E daí? Sai ou não sai? Tamires, na verdade é o seguinte, eu tenho reafirmado, o Moarama é a maior das minhas causas, né, então não vou deixar o Moarama hipótese alguma na mão. Se tiver gente com vontade de participar, de disputar a eleição, eu respeito, né, mas o que aconteceu na eleição passada? Não tinha candidatos. Se apresentou um quadro, né, como se fosse Deus, o prefeito melhor da história. Aí eu peço desculpa a todos os anteriores prefeitos de Moarama, porque todo mundo fez o que pôde fazer. E o Moarama é uma cidade pujante, um polo regional, porque teve bons prefeitos. Não nos últimos 10, 15, 20 anos, mas ao longo da sua história. Até porque o Moarama era para ser em Cruzeiro do Oeste, né. Então lá atrás teve um prefeito audacioso, a gente tem que buscar na história, não sei quem foi, mas que canalizou, né, esse progresso para o Moarama, que o Moarama pertencia a Cruzeiro. Tanto o distrito, depois a comarca, né. Então, nessa última eleição não apareceu ninguém para disputar a eleição, né, achando que tinha um quadro irreversível e resolvido. Muito bem. E nós apresentamos o nosso nome, fizemos uma chapa de vereadores, elegemos quatro vereadores do nosso grupo. Aí que é bom. A população que foi votar, eu agradeci no dia seguinte os votos, não me magoei, não me machuquei. Eu sei que cheguei no final do dia 15 à tarde, cumprimentei sessão eleitoral para sessão eleitoral, fui em todas, né, inclusive nos distritos. Agradeci os votos no dia seguinte através de um vídeo. Me senti honrado pelos votos que recebi, né. E as pessoas, clientes meus, inclusive, que colocaram adesivo no adversário, clientes que gravaram vídeo, não misturei as coisas, continuaram meus clientes. Quem era meu amigo e votou no outro, trabalhou por outro, também não misturei as coisas, continuou meu amigo. Acho que a campanha política é um momento de debate importante. Aquilo foi construtivo para o Moarama. Eu lembro que na campanha eu falava que o Moarama, é um absurdo você ter esses ônibus enormes, andando da rua com três, quatro pessoas. Verdade. Por que que nos coloca um micro-ônibus para poder ter um custo mais barato? Exatamente. E hoje já vejo os micro-ônibus andando. Se foi porque eu sugeri ou não, não importa. Mas fico feliz de algumas coisas que a gente fez de proposta sendo cumpridas, né. Então, efetivamente, nós precisamos de liderança. Então, você perguntou se eu sou candidato a deputado, eu preciso do apoio de um grupo de Moarama, do meu partido, inclusive, do grupo do Estado, do Paraná, né, porque você não pode ser candidato de si mesmo. O tempo do coronel acabou. O coronel que chegava e botava um talão de cheque em cima da mesa, eu pergunto quanto custa. Na eleição passada, essa de prefeito, eu disse em muitas reuniões, eu não vendo um imóvel que eu tenho para colocar em campanha. Porque o imóvel é da minha família e a gente trabalhou para conquistar esse imóvel. Sim. Então, se eu entrar na prefeitura devendo para a minha família, automaticamente vai ter que pagar essa conta. Então, fizemos a campanha na sola do sapato, usando muitas redes sociais. É a campanha franciscana que a gente fala. Franciscana, como deve ser mesmo. Eu acho que ainda tem que baixar mais o custo, cada vez mais. Quem não tem condição de fazer um discurso, não sai para a campanha. Quem não consegue falar o mínimo de administração pública, gestão pública, não vai para a campanha. Esse prefeito que está afastado hoje, o que acontece? Ele disse que tinha, o grupo dele, a melhor gestão de todos os tempos de Moarama. E a gente prova, muito facilmente, que isso não era verdade. Porque o Moarama tem um apagão na agricultura. O Moarama tem renda baixa, as pessoas ganham um pouco. E aí se pergunta por que não tem uma linha aérea. Uma coisa está ligada na outra. Porque será que as pessoas vão ter dinheiro para encher esse avião? Para compensar descer um avião de 72 passageiros? Que é caríssimo. Entendeu? Então, a gente precisa avaliar o contexto. Só que esse prefeito, afastado, em reeleição, não veio para um debate comigo. Para discutir o Moarama. Que eu perguntaria naquele momento para ele, a que juros ele contratou mais de 100 milhões de empréstimos para fazer essas obras e reformas que foram feitas em Moarama. Então, faltou debate, faltou discussão. Mas, efetivamente, eu estou pronto. Pronto para disputar a eleição de prefeito de novo, se eu preciso. Pronto para disputar para deputado. Entendeu? A cidade não vai ficar desguarnecida. Se o Sandro Gregório não atende às necessidades, isso é uma alta discussão. Ah, eu não gosto do Sandro, não voto. Mas vai ter opção de voto. Para quem quiser votar, vai ter um candidato da cidade regional para votar no dia. Para que a gente não eleja pessoas de fora. Exatamente. Precisamos de pessoas daqui, da nossa cidade. Porque isso é automático, Tamiris. Qual o filho que você cuida primeiro? Do seu filho ou do filho do vizinho? Exatamente. Tem que cuidar com os paraquedistas, hein? Então, se você tem quase 6 mil municípios, 5.600 e poucos municípios no estado, lá em Brasília, qual é que vai ser atendido com aquelas emendas que ajudam a fazer um hospital do câncer, por exemplo, um OPECAM, que traz investimentos profundos para a cidade de alcance, de grandes valores, sem um deputado federal? Uma região que congrega quase 400 mil pessoas conseguiria eleger dois deputados federais, dois ou três deputados estaduais, se não tivesse a figura do paraquedista. Mas eu respeito, inclusive, até o paraquedista. O prefeito da região que tem um candidato de Curitiba ou que tem um candidato de fora, eu respeito ele. Mas existe na cidade dele um eleitor que não vota em de fora. Então, ele pode simplesmente dizer você não vota em fulano, que é o meu candidato, mesmo sendo de fora, mas tem um da região de Moarama. Então, vota aqui um representante de Moarama. Porque a cidade, a região vai ser melhor cuidada. Nós somos uma região esquecida pelo Paraná, eu digo o governo do estado, desde 1975. Aqui teve uma geada que dizimou os cafezais, que mudou a história regional com a questão do fim do café. Muitas pessoas foram embora, veio a pecuária, terra desvalorizada. E hoje, praticamente, que já era o maior produtor de carne bovina do estado, já não é mais. Eu lembro que eu, na escolinha, nas séries iniciais, qual que é o maior produtor de carne? Que um boizinho. Qual que é o município? Aí fazia um xizinho, estava lá o nome de Moarama. Moarama, na cartilha, que a gente aprendeu na escola, não está mais, é Paranavaí. Paranavaí tem 30 mil habitantes, menos que o Moarama, e já passou o Moarama nessa questão da pecuária. Aí você tem, também eles descobriram a questão da laranja. Então, o Moarama tem que ter uma pesquisa sobre friticultura, mudar a nossa situação. E só se produz riqueza no campo, no solo, é onde brota a riqueza. Há exemplo que está existindo na região de Cascavel. E eu reafirmo, Cascavel e região, por muito pouco, mas muito pouco mesmo, não se transformou num estado, o estado do Iguaçu. Deram ali uma manobra na madrugada e tiraram. Só que a partir do momento que Cascavel e Foz do Iguaçu se juntaram nessa luta, nunca mais foram esquecidas. viraram focos. Deputado Siliprante. Exatamente. Eu lembro dele. Uma luta muito grande. Você imagina que a Cascavel hoje era a capital de um estado. É verdade. Queria todos os poderes, o judiciário, o legislativo, o executivo, o governador de estado. A região estaria bombando. Mas o estado do Paraná viu que aquele filão, como se fosse um boi, a picanha, falou, não vai levar o alcatro a picanha, não. Pera aí. Aí fez um trabalho muito forte com os congressistas paranaenses. E derrubou na madrugada para não aprovar o estado do Iguaçu que estava combinado com o presidente da república. E aí, a partir daquele momento que Cascavel se rebelou, região oeste, o foco mudou. O desenvolvimento, os investimentos para Cascavel. Cascavel hoje tem indústria de ônibus. Verdade, tem. Foz do Iguaçu agora vai ter o aeroporto dos mais modernos do Brasil que foi estatizado, privatizado, desculpa. Não é mais do governo, da Infraero. Passa a ser particular então, você vê, mudou completamente. O Moarama precisa dar um chute na porta do governador e de Brasília. Olha por a gente, por nós. Precisamos urgentemente mudar o cenário político da nossa cidade. Nós precisamos criar riqueza no município de Moarama. Nós precisamos que esse shopping lindo, maravilhoso, essa rodoviária nova, linda agora, nós temos que esse shopping seja ocupado 100%, que ele tenha grande movimento, que as pessoas tenham dinheiro para gastar. Também no nosso comércio, que gera 70% dos empregos em Moarama, a nossa indústria moveleira precisa ter uma atenção. Enfim, mas o Moarama, para isso, precisa de gente lá em cima para defender esses ideais. Sim, trazer recurso para a cidade. Então, é onde as coisas começam a funcionar. Então, nesse aspecto, pode contar comigo, eu pego a causa. E eu aceito. Aceito mesmo. Uma que eu te conheço há tantos anos. Uma pessoa super inteligente, uma pessoa resolvida, uma pessoa bem no trabalho dele. Eu sou suspeita a falar do trabalho dele. Já trabalha para o Tatu também, todas as causas que precisa, ele está ali, está junto. É um defensor e um grande amigo também, que pode ser o seu amigo, amigo do povo. E lembrando vocês, nós votando para candidatos da nossa cidade é recurso certo para a nossa cidade. Tem que ter alguém lá em cima, né, doutor Sandro? Tem que ter alguém lá em cima para trazer recursos para a nossa cidade. Assim, a nossa cidade cresce cada vez mais. Porque nós ficamos meio desguarnecidos, né? Exatamente. Existem aquelas chamadas emendas obrigatórias, né? E emendas também de deputados que permitiu erguer essa obra aí desses empreendedores. Até tive uma reunião com eles esses dias por videoconferência. O pessoal do OPECAM permitiu levantar essa obra com emendas ali que deputados federais trouxeram, né? Da nossa região. Então, Morama não pode abrir mão disso, né? Tem que perseguir isso. Nós precisamos buscar votos fora, nós temos votos suficientes. Na região, para eleger um deputado federal, talvez dois. Nós temos votos suficientes para botar dois, três deputados estaduais na Assembleia Legislativa. Nós não podemos abrir mão disso. Tem que lutar. e quando chegar junto, os deputados, tem que ter um gabinete coordenado junto, tá? Deputado da mesma região não pode ficar se atritando, como nós tivemos num passado recente. Tem que se unir, deixar as questões políticas de lado e se unir em favor da causa do povo do Noroeste do Estado, né? Porque juntos produzem muito mais resultados. Com certeza. Os gabinetes têm que se integrar, isso é uma novidade. Eu, se fosse prefeito, tivesse esse deleito prefeito de Moarama, uma das primeiras coisas integrar os gabinetes do prefeito de Paranavaí se anorte o Moarama. Porque são regiões com as mesmas características, mesmas deficiências, mesmos problemas e potenciais iguais, né? Que muitas vezes, sozinhos, correm um para cada lado, né? E são esquecidos. O Moarama é uma cidade, Otaminis, adorável, né? Apaixonante. E é verdade. Nós temos aqui, eu brinco sempre, juízes, promotores, delegados, vêm para o Moarama, policiais, se aposentam aqui, não querem ir embora. Porque realmente é algo, a gente observa essas carreiras, mas tem muitas outras que vão ficando por aqui. Porque é um lugar muito gostoso para viver, né? Clima agradável, é quente, mas é sugestivo. Sim, é bem gostoso. E é apoiador. Então, ela é gigante pela própria natureza, ela deu o seu jeito. Se ela perdeu lá atrás o café, ela se tornou um polo educacional, ela se tornou um polo médico, um polo de serviço, de comércio, mas ela tem esse potencial agrícola, agropecuário, que tem que ser melhor explorado. Com abate de frango, né? Você vai ver que Palotina tem tudo quase, né? Verdade. E ainda ganhou, alguns anos atrás, o maior abatedouro de peixes da América Latina, que o Temer, inclusive, veio inaugurar. Por que que não é em Moarama, né? Quantas propriedades rurais que nós temos aqui na região? Acho que foi a Cevalle, né? É da Cevalle. Porque nós precisamos fixar o homem do campo. O jovem precisa ver recursos, dinheiro, para comprar carro, para comprar roupa, para comprar sapato, para ter qualidade de vida no campo. Eles querem ficar lá, mas que atrativo tem para ficar? Tem que ter algo para oferecer, né? O agronegócio, o jovem se integra ao negócio da família, porque tem grandes máquinas, equipamentos, grande produção, veículos, mas e na pequena propriedade? Que é onde se produz o alimento. É ali que tem que ter uma atenção especial. Fique à vontade, deixa o teu recado aí. eu adorei receber o doutor Sandro no dia de hoje, no programa, e vai ser primeira de muitas, como sempre, sempre que a gente precisa bater um papo com o doutor Sandro. Primeira no final do ano, né? A última matéria do ano que nós estamos fazendo 2021 é com o doutor Sandro. Daqui para frente, vocês vão acompanhar os reprises do programa da Tamires, enquanto a gente descansa um pouquinho e logo a gente volta. Mas a matéria com o doutor Sandro foi a última de 2021 e com o maior prazer. E o prazer também de saber que ele está saindo, né? Também candidato, está pronto aí. O pré-candidato, viu? O pré-candidato. Falar que é candidato é o pré-candidato. É o pré-candidato. Não, isso é sem definir com o partido, com o grupo, com um monte de gente. Mas só dele falar que ele é um pré-candidato, está à disposição do partido, então isso já nos alegra bastante. E da população de Morama, sem dúvida. E da população de Morama. Morama e região. Claro, precisamos de vocês, lógico, para eleger nossos deputados, nossos políticos da cidade, para trazer recursos e deixar nossa cidade bem. Consequentemente, é lógico, você ficará bem. E terá bastante trabalho também. Então, podemos finalizar. Obrigado, Tamir, mais uma vez, participar do seu programa. É uma grande honra, um grande prazer falar aqui com você. Gente de qualidade, no horário da novela, daquela emissora que ninguém está assistindo mais. Mas é um prazer estar aqui com você, com um público tão qualificado, podendo falar de coisas boas. Esse ano foi um ano maravilhoso. Prosperidade. A gente chegou com saúde. Essa doença perdeu força, que é fundamental, importante. O mundo levou um chacoalhão. Então, eu gostaria de propor um ano de mais solidariedade, observar mais as pessoas que estão precisando, que estão necessitando, poder colaborar naquilo que você puder ajudar, para que a gente tenha um ano melhor ainda. Eu acho que o grande legado dessa doença terrível, que abateu todo o planeta, países ricos, países mais pobres, enfim, todas as pessoas, tantas vidas ceifadas, que foram levadas embora, de forma antecipada, muito antes do que a gente podia imaginar. Tem que deixar um legado. Um legado de ser mais solidário, de mais amor ao próximo, de menos correria, mais dedicação à sua família, aos seus amigos, ao seu trabalho. E desejar a todos também, que nos acompanham nesse momento, um Natal de muita união, de muita paz, alegria, ao lado das pessoas que você mais ama. e um 2022 com muita saúde, sobretudo, antes de mais nada, muita solidariedade e muita prosperidade. Muito obrigado, grande abraço e aos amigos que nos acompanham nesse momento e aos funcionários da TV, da Rede TV+, meus sinceros agradecimentos pelos momentos que nós passamos juntos esse ano. Repórteres, cinegrafistas, próprio Tatu, grande abraço e que Deus abençoe todos nós. Amém. Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha. Música 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 Música